Chegou o major da putareia naquele speak, né? Bloco para a fernalha, muita agonia nesse verão Fulmer Music, sacra produções Ai, caralho, muita putareia envolvida Ativa o médio, papai, ativa o médio, ativa o médio, isso Fica de quatro pro majorzinho a gema, vai Coruja, gravações Ele é gato grave, a qualidade para seu paredão Essa novinha, ela é pra frente, meu velho, que porra é essa? Eu tô na loja, ela é pra se ralar xereca Essa novinha, ela é pra frente, meu velho, que porra é essa? Eu tô na loja, ela é pra se ralar xereca E ela ralou na minha peça, meu velho E ela ralou na minha... Ralou na peça E ela rala na peça, vai, 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 vai E ela ralou na minha... Ralou na minha... Vai, retinho, vai E ela, rala, 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 rala Deixa fluir, fica de quebrada Não fala pra ela qual é a minha dama Só sou vagabundo que te come Sou vagabundo que te come Deixa fluir, fica de quebrada Não fala pra ela qual é a minha dama Só sou vagabundo que te come Sou vagabundo que te come Vai, toma, toma 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 Vai, toma, vai, toma Vai, toma, vai, toma Vai, toma, toma Vai, toma, toma Riala, riala, riala Coruja gravador Firma, firma, senta e encosta Fica de quatro, volta a volta Favo, reto, mina, vou te fazer uma proposta Favo, reto, mina, vou te fazer uma proposta Firma, firma, senta e encosta Fica de quatro, volta a volta Favo, reto, mina, vou te fazer uma proposta Favo, reto, mina, vou te fazer uma proposta Filma, 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 filma Bota a volta Filma, 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 filma Filma, 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 filma Bota a volta Filma, filma Vai, Gustavo, vai, vai, vai Filma, filma, filma Bota a volta Filma, 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 filma Salvador é putaria, ela tá duvida pra encostar Suburbano é putaria, ela tá duvida pra encostar Calavante é putaria, ela tá louca pra encostar Meu pistão é putaria, ela tá louca pra encostar Nossa na ponta do meu cusinho, desliza no bico do meu AK Nossa na ponta do meu fuzinho do meu AK Você só xereca, pensa do cac Você só xereca, pensa do cac Ele é Gato Grave, a qualidade para seu paredão Senta, na peça do seletor 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 Talvez um dia eu dê amor, pra quem não merece Talvez um dia eu dê amor, pra quem não merece É quem tá casado, tá traindo, imagina o solteiro na putaria Trepo durante a noite, trepo durante o dia Trepo durante a noite, trepo durante a noite Trepo durante a noite Só o viola papai, só o viola Duas colheres de sal Duas colheres de sal Duas colheres de sal Duas colheres de sal Seu perereca tá salgada, eu coloco Vai, 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 vai Riola, 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 riola Ai caralho, muita puta envolvida Tu tá demais, quero ver se tu aguenta Fica 30 segundos praticando senta, senta Senta, 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 senta Cê jogou fora, aquele meu disco de Raul Me deu vontade de mandar você Cê tá no meu pickup Ele é gato grave, a qualidade é para seu paridão Você jogou fora aquele meu disco de Raul Me deu vontade de mandar você Sou viola, sou viola Cono de gravação Ai caralho, Lex Luth e Coringa Fugiu com quem, rapa? 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 Só o viola, só o viola, só o viola O Jojó tá pornográfico Ele vai botar na sua check e vai sumir, você não vai nem perceber Vou machucar você, vou machucar você Então vai, tu se prepara que é só pra você saber Vou machucar você, vou machucar você, vou machucar você Só o viola papai, só o viola, só o viola Ela tá demais, pique animal Ela tá de quatro, me pedindo pau Vai caralho, vai, vai, vai É o major Ai caralho É o major da putaria, mãe Chegou o major da putaria, amor Bloco, nova geração Naquele speak, hein Solta, solta É o major, bebê Isso Fala com o Trê, fala Fuma é music, produção Vem assim, ó, vem assim, ó Resista, vira, toda bala Vou ligar e vigiar Chama suas amiguinhas Porque hoje tu não tá só Pra suburbana, da xereca pro menor Vem pra suburbana, da xereca pro major Vai trepa pro major Vai trepa pro major Vai trepa pro major Trepa, trepa, trepa Trepa pro major Que ele speak, né Fala com o Trê Vai trepa pro minor Vai trepa pro major Vai trepa, trepa, trepa Ela faz o movimento Faz o movimento em cima da brigadura Ela faz o movimento em cima da brigadura Vai novinha, sabadinha, muito louca de loló Do meu jeito, B3, do meu jeito É, pô, moleque, fala o sinal do sexo, vai Vai trepa, trepa, trepa elé Vai trepa, 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 trepa Ele speak, na M3 É o major da puta Tja Pergunta a ela, pergunta a ela Vem assim, vem assim, vem assim Pergunta a ela se o major não fode bem Pergunta a ela se o major não fode bem A carinha de safada, mas a xota de neném Vou passar taco para não machucar ela Major na sua xereca, botando na sua xereca 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 Segura, 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 segura E ele explique, né? Alô, pole Pergunta a ela se o major não fode bem Pergunta a ela Vem assim, vem assim Pergunta a ela se o major não fode bem Pergunta a ela se o Giovanni não fode bem Pergunta a ela se o major não fode bem Pergunta a ela agoniado não fode bem A carinha de safada, mas a xota de neném Vou passar taco para não machucar ela Major na sua xereca, botando na sua xereca Major na sua xereca, botando na sua xereca Cyber na sua xerca, bajó da sua xereca Pordando na sua xereca, botando na sua xereca Major na sua xereca Major na sua xerecaot Bota o capacete que lá vem tadala Bota o capacete que lá vem tadala Mais já vai dar uma jáada de tá da lente, tá da lente, tá da lente, tá da lente Lente na sua cara, dita, feita hoje Lente na sua cara, lente na sua cara, lente na sua cara Baix equal É, te boto na bunda, te boto na cara, te boto na boca onde você quiser Vem mulher, vem mulher, vem mulher, vem mulher Tá, sal salinho, sal salinho Não posso passar, ela não pode me vir Na fonte da bica ela quer o que? Ela desce na bica Ela desce na bica Fulmer Music Produções O baile que festeça, o manjó que festeça É a faita do fã de fã de trepa trepa Oi trepa 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 Oi trepa 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 Oi trepa que trepa que trepa 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 É o fã de fã de fã de fã de trepa trepa Vai trepa 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 Oi trepa 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 Eu vou já Trepa trepa Tá baixinho, baixinho, baixinho Puxa a bunda pra direita Puxa a bunda pra esquerda Nossa bunda pra direita Nossa bunda pra esquerda Me fale dançando Me fale dançando Me fale dançando Me fale dançando Vai, vai, vai Me fale dançando Me fale dançando Fale dançando, fale que fale dançando, fale que fale dançando Pacheco, isso Pacheco Aqueles piquem, é o maestro Uma marrinha de meter, de meter, de meter Uma marrinha de meter, 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 meter Uma marrinha de meter, 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 meter Baixão, baixão Mas eu de pula, pula e senta até apagar o fogo Eu de pula, pula e senta até apagar o fogo Em cima do meu garoto Em cima do meu garoto Em cima do meu garoto Fogo, 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 em cima do meu garoto Fogo, 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 fogo Um abraço do maestro É o drama Essa novinha, ela é pra frente, meu velho Que boa é essa? Essa novinha, ela é pra frente, meu velho Que boa é essa? Tava na loja, ela veio encostar na peça E ela ralou na minha peça, meu velho E ela ralou na 40, meu velho E ela ralou na 40, meu velho E ela ralou na minha peça, ralou na minha peça É ti ao drama Baixinho, baixinho, baixinho Deixa fluir, fica de quebrada Não fala pra ela qual é o meu nome Açãoção vagabundo que te come Açãoção vagabundo que te come Deixa fluir, fica de quebrada Não fala pra ela qual é o meu nome Açãoção vagabunda que te come Vai toma e toma Vai toma e toma Vai toma e toma Vai, toma, toma O original é putaria, hein? Vem assim, vem assim, vem assim Nós não rende pra nenhuma, só porque ela tem xereca Nós não rende pra nenhuma, só porque ela tem xereca A ideia do velho, não tem conversa A ideia do velho, vai, 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 vai Pega a peça, pega a peça Pega a peça, maluqueiro, pega a peça Isso mulher, isso Se o sabonete cair, filha, tu faz assim Se o sabonete cair, filha, tu faz assim Escorrega no bote, se cai em mim E cai, e cai, e cai, e cai, e cai, e cai Escorrega no bote, se cai em mim Escorrega no bote, se cai em mim Escorrega no bote, salve, ó O menor, na minha casa não Aqui na favela só tem alemão Grigos joias O menor, na minha casa não Aqui na favela só tem alemão Eu trabalho pro coroa e não vejo um bicho com alemão É só pra pouco de quarentão 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 Quatro horas da manhã Batendo na minha porta Atrapalhando a porra da minha foda E ele ligando É minha mulher, véi É minha mulher, cê tá comendo a minha mulher É seu ex, pô Deixa ele chamar Quando ele bate lá Você soca de cá Me pode saber que você é Deus Soca no sua piranha Soca no sua piranha Soca no sua piranha Soca no sua piranha No pique do Tadala Eu faço só xeré cardê No pique do Tadala Eu faço só xeré cardê Pai, deixa dê Deixa xeré cardê Vai, 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 vai, vai Deixa xeré cardê Vai, deixa dê Deixa xeré cardê Vai, vai, vai Vai rolar o festa aonde? Vai rolar o festa? A favela vai rolar o festa? 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 Elas não aguentam ver E menino de pai, os meninos de pai, só machucando, o menino de pai, só machucando Vou na cavalgada, toda tatuada Me deixou toda molhada, dando tapa no meu popô Vou na cavalgada, toda tatuada Me deixou toda molhada, dando tapa no meu popô Tá tendo na minha cara, dando tapa no meu popô Batendo na sua cara, dando tapa no meu popô Vai, Bob, vai, 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 vai Batendo na sua cara, dando tapa no seu popô Batendo na sua cara, dando tapa no meu popô Batei com a minha cara, dando tapa no meu popô Pachaca! pode a minha buceta seu filho da puta deixa tua marca de tapa na minha bunda pode a minha buceta seu filho da puta deixa tua marca de tapa na minha bunda eu sou o seu major e vou manter minha postura toma 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 pique tapa na bunda Toma 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 Tom Eu sou o seu marinheiro, mulher, eu sou Eu sou o seu marinheiro, vou deixar só te acardando Eu sou o seu marinheiro, vou deixar só te acardando No balanço do mafudeno Eu sei do segredo que tu faz com essa sua boca Vem com a sua boquinha, vem tirar a minha roupa Vem com essa boquinha, vem tirar a minha roupa Vai chupar toda, vai chupar toda Eu quero equipe Marcelo Cedês Vai chupar toda, vai chupar, vai chupar, vai chupar toda Vai chupar toda, vai chupar toda Vai chupar toda, vai chupar toda Vai, chegou Isso Swing do T10 Fulmer Music Produções Que eles piquem, né? Vem assim, ó Vem assim, ó Vem assim, ó E eu só tome, tome, tome Ela só bota, bota, bota E é o poque, poque Vai, preto, gostoso, não para, caralho Vai, senta, gostoso, não para, caralho Vai, senta, gostoso, não para, caralho Vai, senta, vai, vai, senta, vai Vai, senta, vai Vai, senta, gostoso, não para, caralho Vai, senta, gostoso, não para, caralho Vai, senta, gostoso, não para, caralho Não pá o caralho, vai ser tá gostoso Swig do T10, do jeito do majazinho Não pá o caralho, vai ser já gostoso Não pá o caralho, vai ser já gostoso Só o solinho, só o solinho Não, só que gravações, tá Cheguei do serviço, tô cansadinho Cheguei do serviço, tô cansadinho Pra não negar a esforça, eu vou botar devagarinho Vai moler, vai moler, vai, vai, vai Dilatinho, 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 dilatinho Dilatinho, 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 dilatinho Uou, é a baija É uma jota, é uma jota Elba?